Vamos executar, para todos vós, chama-se Vira do Monte Danó. Gostaria de dizer também, já agora, um pequeno à parte, vocês estão a ver aqui um traje, que não se lembradeira, a esposa. Este traje que nós usamos é um traje que usamos porque, assim, assim, dizem que é um traje à vienesa, chamam-se o traje à moda domingo, eu prefiro chamar-lhe à moda domingo, porque tem elementos comuns, desde, como diz, o Bramalho Ortigão, num livro que escreveu, é que ele diz que o traje que se usava era comum a quase toda a Ribeira Lima, desde a Ariosa até Ponto de Lima. Portanto, era um traje comum a toda esta região da Ribeira Lima. Depois, cada frente de E tinha as suas nuances próprias, as suas pequenas diferenças, mas a base era apenas uma, era este modelo que era utilizado. E que nós utilizávamos documentos do século XIX, final de século XIX e princípio de século XX, nos quais nos inspirámos. Também fotografias que temos de 1915, no início de 1910, 1912, 1914, por aí, de fotografias que teve de gente da Coriá, que já usava este mesmo praxe que está exatamente. Vamos, então, para o Vila do Monte da Nó, que é o monte que se localiza na Freguesia da Coriá, onde também está situado o Mosteiro de Nossa Senhora do Bom Amor, famoso pelo seu altar parroco, um dos únicos, assim, com aquelas características deste país. Vila do Montanó. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal